Olá, tudo bem? Estamos entrando no ar aqui, sem limites comigo, Marcos Savoy. Tudo bem? Com toda a trupe da WebTV São Caetano, nossa cidade é o canal. Tudo bem com você? Tranquilão? Opa, a gente está aqui no pedaço, hein, meu amigo? Em São Caetano, neste momento, está tendo aí picos de energia elétrica. Então, para você aí que mora aqui em São Caetano, vai e volta, vai e volta. Então é isso aí. Caso dê uma parada aí, você continue na nossa sintonia que a gente volta, tá bom? É, no programa ao vivo, agora aqui na WebTV. Eu sou o Marcos Savoy, com toda a equipe, já começo repercutindo com você o seguinte, ó. Nós tivemos, desde a última terça-feira, né, toda a imprensa, principalmente a imprensa que acompanha casos policiais, tem falado do menino Joaquim, né, que desapareceu, é, esse menino. Puxa, coisa linda, cara. Eu não tinha visto ainda o menino, você viu? Não tinha visto. Aí você me derruba, hein, Mari? Pô, é, você começando e põe uma carinha linda dessa, então, esse menino aí desapareceu. Na última terça-feira foi achado morto ontem, né, ontem. Ele saiu de, ele sumiu de Ribeirão Preto e foi achado próximo a Barretos, né, em um rancho, em um sítio próximo a Barretos. Bom, quando do sumiço do menino, a polícia pediu a prisão preventiva da mãe e do padrasto. A mãe, é, 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 esse cabra aí, ó. Ó, esse cabra eu não sei, eu já errei muito na vida, sabe? Mas esse cara, a cara dele é de Lombroso, cara, sabe? Lombrosiano, né? Lombroso dizia o seguinte, que você conhece o malaco pelo rosto, entendeu? Né? Contanto que antigamente até tinha o estudo lombrosiano pra detectar marginais, né? Bom, então, ele, esses daí, eles, não sei se são casados, tem informação se é casado? Acho que não, né? Casado já? Mas ela separou do pai do menino, né? Ela, o pai biológico, né? Bom, esse aí é o padrasto, né? E a mãe? A polícia, na terça pra quarta-feira, desconfiou e pediu a prisão preventiva. A justiça não concedeu a prisão preventiva na terça pra quarta-feira, né, Rafa? E aí, né? Aí o que aconteceu? Ontem achou o corpo do menino, né? O corpo não tem sinais de afogamento, né? Segundo a polícia lá do interior, o delegado seccional, né? Lá do interior, deixa eu ver, eu tenho o nome dele aqui, se eu não me engano, né? E quem? Bom, enfim, daqui a pouco eu acho, daqui a pouco eu acho o nome dele aqui, mas não tem problema não. Então, ó, aí a polícia pediu a justiça e o juiz plantonista Cássio Ortega Andrade, né, decretou a prisão preventiva do casal, o padrasto e a mãe. A prisão preventiva é 30 dias, certo? Agora, a pergunta que fica é o seguinte, né, não aceitou no dia, agora aceitou por quê, né? Então, essa é a pergunta que eu quero levar para o senhor e para a senhora, para você, meu amigo, meu jovem, né, você garoto e garota que está nos vendo agora. Eu quero levar o seguinte questionamento a você, né? Põe a foto aí de novo do casal aí. Ó, você acha que foram eles os culpados direto, assim, pela morte? Assim, ó, ó, no popular, você acha que foram eles que mataram o garoto, né? Você acha que foram? Por quê? Há, agora há pouco, agora há pouco eu recebi uma ligação, né, de um amigo repórter policial do programa, do Datena, me dizendo o seguinte, que vai ser revelado um vídeo, não sei se já tem isso, parece que já estava na mão do Valmir Salaro, que é da Globo, né? Vai ser revelado um vídeo que mostrava o menino andando sozinho pela cidade, pela cidade de Ribeirão Preto, né? Então esse vídeo deve estourar agora à tarde no Cidade Alerta e no Brasil Urgente do Datena e também no SBT, né? Bom, a minha pergunta ficou, como você pode nos auxiliar aqui? Qual é a sua opinião? Por quê? Por que estou falando isso? Porque nesta semana ainda nós vamos debater esse tema, não do, da, da lavra policial, né, o Alexandre? Não da lavra, vem na outra aqui, companheiro, ó, não da lavra policial, nós vamos debater isso com médicos, como que é o nome? Assunto de mulher, né? Com a doutora Daniela, né, ou Daniele? Daniele ou Daniela? Oi? Então, Silvia, Silvia, é, a doutora Daniela foi convidada, não pode, nós estamos então verificando um psicólogo agora, né? Doutora Silvia Petrelli vai, nós estamos armando para debater isso aqui na programação, você vai ser avisado em qual sentido? Hoje, separa e leva um monte de filho, né, meu? Leva um monte, meu, né? Você imagina se o Savoy, né, o Savoy separando assim e levar um monte de filho que tem, né? Então, daria nisso, né, tá? Aí, o que que nós vamos debater aqui na nossa programação, que tá sendo armado aqui na nossa programação? É assim, ó, como conviver? Mãe levando filho ou pai levando os filhos? Porque nós temos casos de madrasta malvada também, é ou não é? Nós temos casos, aquela no, lembra uma no Rio de Janeiro? Lembra, vocês estão lembrados no Rio de Janeiro? Aquela vagabunda, uma piriguete desgraçada, que tem, esse aí, ó, devia de morrer os dois, os dois, ir para a cadeira elétrica. Que ela começou a ter um caso com o pai, vocês estão lembrados? Aí ela foi na escola de táxi, pegou a criança e enforcou, né? Agora, acho que vocês estão lembrando desse caso aí, né? Então, tem vários casos, né? Tem vários e vários casos do padrasto ter problema com os filhos, né? Que vem com a mãe, que é mais comum. Ou a madrasta ter problema com os filhos que vem com o pai, que aí não é muito comum, porque os filhos vão sempre com a mãe, porque pai geralmente é um trolha. Ana, é, pai é um pé no saco, essa aqui é a verdadeira excepção, entendeu? Então, nós vamos debater isso, ó, né, né, Alexandre? O que tá sendo armado aí é esse debate, ó, como conviver, é fácil, não é, adolescente. Pô, nós vamos fazer esse debate e você vai ser avisado. No momento, eu quero saber o seguinte de você, esse casal aí, ó, que a Mari vai por aí, esse casal aí é culpado, esse cara aí, ó, Lombroso aí, ó, foi ele que teria matado? E a mãe? Porque, segundo a polícia, ele não sentiu nenhum remorso em falar do menino, né? E aí? E a mãe? Ó, e essa foto foi tirada assim, ó, no frigir dos ovos ali desse caso, brother. Como que, pô, ó, cá pra nós, ó, vocês olhando aí, Rafa, Alexandre, meu, ó, O que que é isso? Ó, ó, a cara, meu! Já pensou, você, eu, sabe, você sendo pai, cara, você sabe disso. Então, eu queria saber a sua opinião. Aqui embaixo, ó, tem o nosso chat, certo? Obrigado, Mari. Ó, aqui embaixo tem o nosso chat. Você pode mandar o seu recado aí pro Savoy, tá? Falando isso, falando nisso, vamos às principais capas dos jornais de hoje, ó. Ó, nós temos a primeira capa aí na ponta da agulha, como eu dizia antigamente, né? Na época do Flávio Falciano, eu ia falar, ó, a ponta da agulha. Que o Flávio Falciano é tão velho, mas tão velho, que ele é a época do disco ainda. Eu sou bem mais novo que ele, obviamente. Fica na sua, ó. Jornal, bom dia, ABCD na tela. Mais escolas em tempo integral são estudadas. Olha, ó, fizeram um trocadilho, né? É, fizeram um trocadilho aí, mas tá bom, tá bom. Não, é o seguinte, sabe o que se pensa? É escola o dia inteiro, mas isso aí, sabe, é assim, vai demorar ainda aqui, né, cara? Vai demorar ainda, sabe por quê? Nós precisamos ter toda uma estrutura, mas seria bom, não é não? Seria legal, né? Vamos ver. A gente tá botando fé aí, então, que venha, né? Ó, não pode ser igual a promessa de metrô. A promessa de metrô do Alckmin, hein? Daqui a pouco eu vou falar nisso. Também daqui a pouco nós vamos falar do Paulo Pinheiro, hein? Rapaz, ô, doutor Paulo. Ô, que que é isso, queridão? Tá embaixo? Jornal Destaque na tela, por favor. Mais brasileiros vão poupar o décimo terceiro? Ah, ô, você vai? Vai, rapaz. Vai? Ó, quem aqui dentro? Quem tá aí dentro? Mari, vai poupar o décimo terceiro? É, ó, 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 a mágoa, a mágoa do Bocão. Pega lá do seu avô, Bocão. Ó, é lógico que ninguém vai, meu. Ó, pelo amor de Deus, cara, nós estamos vendendo almoço pra comprar janta, cara. Como que nós vamos poupar décimo terceiro? Né? Então, é assim. Não dá, não dá. Por enquanto, pra nós não dá. Né? Pra nós não serve, tá bom? Nós vamos pagar a dívida, o que der. O que não der também, quero que o cartão de crédito, o Serasa, o SCPC vá pro inferno, entendeu? Não é o que você pensa também? Então, é isso aí. Diário do Grande ABC na tela. Vamos ver, olha. Alckmin lidera no ABC e Padilha é o quarto. Marina Bate Dilma em Reduto Petista. Ih, rapaz, olha só, hein? Mamãe. E aí embaixo tem mais uma sub-manchete aí, né? Que diz, Diadema tem maior corrida de rua da história. Ó, louco, ó. Caraca, os caras gostam de correr, hein? Com uma lua que tava naquela ontem. Ó, só de falar da corrida eu já tô cansado. Só de falar da corrida eu já tô cansado, tá? Então, tem mais um, Jornal Metro. Põe aí, mano. Põe aí. A Avenida Lions custou mais que o dobro do previsto, hein, rapaz? Olha, e aí? É engraçado da Lions que eles vão... Você vai entrevistar os caras, né? Você vai entrevistar o prefeito de São Bernardo, secretário de obra, eles vão falar, não, é que na verdade foi previsto um orçamento. Não é verdade? Vê se é verdade isso que eu vou falar. Vê se eu já consigo ser político, Rafa. Acompanha aí. Você é meu assessor, Rafa. É, na verdade, nós fizemos um planejamento, mas, é... Isso, isso. Daqui a pouco a gente, né? É, daqui a pouco a gente manda a bala. Daqui a pouco a gente tem imagem lá da Lions. E aí eles vão falar assim, então nós fizemos um planejamento, mas o custo foi maior que o esperado, né? Então nós tivemos que fazer uma requalificação... Ah, você tem a parte? Ah, você tem a parte? Ah, você tem a parte? E custou mais. Tá entendendo? Você entendeu? Não, né? Então, é pra ninguém entender mesmo, velho. É isso. É pra ninguém entender a bagaça, entendeu? Então, põe de novo aí o metro aí pra gente, Mari. Aí, custou o dobro, hein, rapaz. Mãe do céu, hein? Hã? O Avenida Cara, um serviço bem feito, só que não resolveu ainda o problema, né, meu? Não resolveu. Porque, assim, a tarde, quem vem pela Anchieta pra ir pra Santo André, um trânsito filho de uma mãe, né? Aí, de manhã, quem faz o caminho inverso de Santo André pra Diadema, pra Anchieta, um trânsito filho de um pai, né? Hoje eu tô educado, hein? Fala a verdade, Rafa. Hoje eu tô educado pra caramba, né? E fora a grelha, né? Fora a grelha que ainda tem problema ali da grelha ainda. Parece que agora arrumaram lá, né? Parece que agora arrumaram. Vamos fazer o seguinte, vamos pôr a foto já da Lions, ó. Então, a foto é... Põe aí, Mari, pra gente. Enquanto eu vou achando aqui, tem aqui, né? Abaixamento da... Olha que linda a imagem, hein? Não, mas ficou bonito, hein? Ficou bonito, hein? Ficou bacana. Principalmente a foto aqui editada, Mari. Parabéns, hein? Vocês já podem casar, hein, Mari? Né? Bacana, hein? Fazer esse trabalho aí que foi feito, né? Foi a Mari que fez? Hã? Não? Quem foi? Ah, bom. Então, parabéns a quem fez. Também vai pro inferno todo mundo. A obra de rebaixamento da Avenida Lions, essa que você tá vendo aí, ó. Em São Bernardo do Campo, custou 13 milhões de reais a mais do que informado pela Prefeitura na inauguração da via em maio do ano passado. E 27 milhões mais do que o previsto no início da intervenção. O valor total pago, né? No Cadastro Eletrônico de Obras em Execução da Administração, presente no Portal Transparência, foi de 52 milhões de reais pra fazer essa bagaça aí, mano. Né? É grana pra caramba, hein, bicho? Olha, mamãe, nem aquela mega cena lá que foi sorteada em Mauá não daria, né? A quantia é 33% maior que, sabe quanto que era o previsto pra fazer a obra? 39 milhões. Mas é sempre assim, né? No Brasil, infelizmente, é sempre assim, né? Tem uma obra, essa obra vai custando mais caro, vai mais caro, vai mais caro. E as empreiteiras e a própria Prefeitura já sabe disso. Já conta com isso, né? Pra essa maior cobrança nas obras do país, né? É um terror, né, meu? Agora, por exemplo, pra quem mora em São Bernardo do Campo, não pode ficar tão infeliz. Por quê? Em São Paulo, né, meu amigo? Em São Paulo foram desviados pelo menos 500 milhões de reais com esses fiscais corruptos. E um deles tá dizendo o seguinte, ó. O Kassab sabia, assim, que a gente metia a mão, hein? E aí, o que você acha? O Kassab sabia ou não? Hã? O Kassab sabia ou não que o pessoal metia a mão? A gente vai fazer um intervalo, viu, Bocão? Pessoal aí na Twitter e a gente volta já. Daqui a pouco a gente vai falar aqui da popularidade do Paulo Pinheiro. Despencou, hein? Despencou a popularidade, mas quem sabe ele recupera, né? Hã? Kassab nunca sabe. É. Kassab nunca sabe de nada. Kassab não sabe. Kassab não sabe. Só leva pra Fola. Só leva pra China. É, é isso aí. Tá bom? A gente volta já, então, falando da pesquisa de popularidade voltada pra São Caetano. Até já. Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Não certeza se tu me conheces. Sou Lopes, artichero de 17 de Biregui. Bicho, tope da vida. Porque ontem fiz o gol mais bonito do Brasil e hoje não vejo minha foto no destaque. Fiz um golaço, bicho. Mereci uma foto na página do esporte. Não, esporte não. Capa de jornal. Merecia, hein? Ei, cabrão. Não destaque? Não. O que interessa é destaque. Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Estamos de volta aqui, tudo bem? Obrigado pela sua audiência. Você pode mandar aí pra gente o seu recado? Uma das perguntas nossas aqui é sobre o menino que foi encontrado morto lá no interior, né? É se você acha que o padrasto e a mãe tem culpa aí no cartório, né? Antes aqui da... nós temos uma matéria muito importante falando da faculdade de medicina. Eu tenho aqui o jornal Última... na outra cabeção. A Última Hora, o ABC, né? Como que é o quê? Do ABCD Paulista, ABC Paulista. E aí, esse aqui, quem toca esse jornal aqui é o Fábio Crepaldi, que é gente boa pra caramba. E aí aqui embaixo tem uma matéria falando o seguinte, ó. Que São Caetano traça estratégias contra enchente, né? Então, por exemplo, uma das... do que eu fiquei sabendo aqui é que estão falando com São Pedro, né? É, né? São Pedro, né? São Pedro, por favor, manda pouca chuva, né? Pouca chuva aqui pra São Caetano e tal, né? Ou então colocar um balde pra não cair tanta água, né? Porque a estratégia é agir rápido e tá aqui, ó, na foto aqui também. Eu não enxergo bulhufa nenhuma, mas na foto aqui tá o Coronel Queçada, né? Que é um cara que manja pra caramba sobre catástrofes, né? Então, se antecipar, né? Ir lá, ver, saber da meteorologia, né? Agora, sem o piscinão lá em cima na Ford, né? São Caetano só se Ford, né? Então, não dá. Não dá. Se não fizer o piscinão do lado de cima, lá ali da Anchieta, não tem como, brother. Não tem como. Não vai encher aqui. Ou, ó, ó, você já viu a água correndo pra cima? Né? Só no filme do Torla que a água corre pra cima. Hã, 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 certo? Só no filme dele mesmo, porque a água geralmente corre pra baixo, né? Da, como que é? Da fonte, da nascente para fonte. Da nascente para fós. Ó, ó. Essa voz também é cultura. Você que vai fazer o concurso público, é, veja sempre o nosso programa que você sempre tem dicas de cultura aqui, não é verdade? É, aqui, cara, aqui, é, ó. Letrado, letrado pra caramba. Então, é isso, ó. Tá? Outra coisa, ó. Então, essa notícia aqui é uma notícia boa. Parceria com a Faculdade de Medicina do ABC vai trazer aparelho ao polo petroquímico para identificar substância que faz com que moradores tenham mais incidência de doenças ligadas à tireoide, né? E a tireoide é um terror, principalmente pra mulher, pra homem também, né? Que faz engordar, brota. Né? Faz engordar. E além do que? Eu não sou, né, médico, mas também dá câncer, né, a bagaça, né? Então, é, a região do polo petroquímico, lá ali no Capoava, em Santo André, diviso de Mauá, vai receber uma estação do Laboratório de Poluição Atmosférica da USP, né, em convênio aqui com a Faculdade de Medicina do ABC. Ó, do que a gente tá falando é disso aí, ó, que vai passando as imagens aí, né, de cinegrafista amador, obviamente, né? Mas dá uma olhada na bagaça, bicho. Olha que fumaça preta, brother. Hã? Olha que fumaça preta, meu irmão, essa bagaça aí, né? Certo? Isso aí, ó, foi filmado de longe, hein, cara? Porque os caras, ó, deu um... Os caras deram um zoom aí que, né, granulou toda a imagem. Mas basta pra gente mostrar, né, o objetivo é identificar quais as substâncias são responsáveis pelo aumento da incidência da doença, dessas doenças todas ali no polo petroquímico, né? A empresa Braskem é uma das piores empresas. A empresa Braskem é que tava soltando essa fumaça aí. Dá pra pôr de novo aí, ô, Sera, hein, ô, Zian? Né, ó, essa aí é a empresa Braskem. Por essa poluição aí, sabe em quanto ela foi multada pela terrível CETESB? Né? 25 mil reais. 25 mil reais pra Braskem? Sabe o que que é? É aquele sorvetinho daquela senhora aqui que sai da maquininha lá com aquele líquido, né? Que ela vai virando assim, ó, que custa um real. Pra eles é a mesma coisa se fosse um real, né? Aí muita gente fala, é, mas o polo petroquímico aí chegou ali primeiro depois que veio a poluição. Meu amigo, é o seguinte, ó, nós precisamos ter governantes machos e prefeitos machos aqui na nossa região, principalmente lá de Mauá e Santo André, viu, bicho? Pra coibir isso aí, né? Porque depois o custo vai ser muito caro para as prefeituras, tá bom? Então é isso. É, vamos falar do nosso prefeitão, Paulo Pinheiro, Paulinho, o negócio não tá fácil não, hein? Nesse primeiro ano de governo, o prefeito Paulo Pinheiro aí tem, né, reclamado muito, né, doutor? Ih, o cabelo dele ficou mais branco, hein? Não tem uma dele com o cabelinho mais preto, não, aí? Não? Nada? Caramba, é? Essa aí é uma das últimas fotos? Caraca, tá assim? Ô, prefeitão. Vem aqui, prefeitão. Tira esse aí que nós temos ele mais elaborado aqui, né? Pode entrar em cena aqui, meu. Ah, prefeitão. Tá brava a coisa lá, hein, prefeitão? Tá brava, tá, tá. E o senhor sempre com o pauzinho na mão, né, querendo dar uma pancadinha no Savoy, né? Prefeito, tá brava, hein? Vou falar aqui, ó. Caiu para 5,4, 5,4, anota, hein, prefeitão? É, não adianta olhar para baixo, prefeitão. Então, obrigado, rapaz, obrigado. Isso aqui é uma brincadeira que a gente faz, não leve a mal, hein? Para o eleitorado de São Caetano, o prefeito Paulo Pinheiro enota 5,4 nesses dez primeiros meses na condução do governo. A pesquisa foi realizada pelo Diário do Grande ABC, né? É, o que mostra essa segunda rodada do levantamento feito, né, então, pelo Diário. Na primeira amostra, né, em 9 de junho, o prefeito ganhou 6. E agora ele caiu, então, 0,6 ponto percentual, né? É isso, né? De 6, de 6 para 5,4. Ah, também não teve muita oscilação, né? É, faz diferença você pisar com a pontinha do pé num cocô de cachorro ou pisar com o pé inteiro? É, né? Dá na mesma mercadoria, não é verdade? Então, não faz muita diferença, tá? É, o segundo melhor avaliado da região, agora continua sendo, sabe o quê? No mesmo lugar, ó, o Lauro Michels, hein? De Diadema, rapaz, né? Mas tá todo mundo nessa pegada aí, né? Porque primeiro ano de governo, bicho, é um terror. Primeiro ano de governo, sabe o que que é? É pra reclamar, falar mal do antecessor, né? E arrumar a casa. E cobrar imposto. Ana, ó, primeiro ano de governo, você pode meter a bucha em tudo quanto é imposto que você tiver, porque depois o povo esquece, né, meu amigo? Ana, depois o povo esquece, infelizmente. Depois o povo esquece, tá? Então, é essa aí a avaliação, o prefeito Paulo Pinheiro tem reclamado muito, né, da dívida deixada pelo prefeito anterior. Ih, mais dia, menos dia, nós vamos falar com o prefeito anterior aqui. É, mais dia, menos dia, nós vamos trazer aqui e falar assim, ó, você deixou essa dívida aí, ó, né? Hã? Hein? Você não tem vergonha de ter deixado essa dívida, não? É bem assim mesmo, né? Ana, igualzinho a gente falou aqui com o nosso querido Aidan Ravin, que esteve aqui já, né, enfrentou já as câmeras aqui do Sem Limites, tá? Bom, vamos passar para um outro assunto e esse aqui eu acho terrível. Ó, ô Mari, você quer chegada em armamento, né, que a Mari disse que é... Ela é assim, ela é... Inclusive, ela é black block, né, Mari? Ninguém sabe disso, mas ela é black block, né? É, e aí, ó, põe essa foto aí das armas que você tem aí, ó, põe essa aí, isso, ó. Sabe aí, ó, nós temos aqui, ó, nós temos aí, ó, só para você ter ideia, sabe essas munições aí? Tem como pôr o mouse aí em cima, ô Mari? Não, né? Ó, então onde está as munições aí? Aí, vai para baixo, vai para baixo. A bala aí, é... Sabe essas munições aí, ó? Então, isso aí, ó, é munição de metralhadora .50 que derruba até helicóptero, né? O outro ali em cima é fuzil israelense, né? Tem um aí, deixa eu ver, parece um HK, um fuzil HK, que é usado pelo Exército Brasileiro. Lá no fundão, Mari, tá vendo a caixinha ali, ó, Mari? Onde você veio, lá no fundo, isso aí, ó. Esse aí, ó, tá cheio de munição também, né? Tudo isso aí foi apreendido pela rota, sabe onde? Hã? No Rio de Janeiro? Que Rio de Janeiro, Rafa, pô? Rio de Janeiro não, São Bernardo do Campo, cara! Aqui do lado, você viu? Você viu o arsenal que tem? Não, vem, vem, garoto! Vem a ver, só não derruba as câmeras, pelo amor de Deus. Olha, ó, né? Aqui, São Bernardo do Campo, meu brother! Olha o tamanho dos carregadores que tem aqui, cara! Em São Bernardo do Campo, isso aí foi apreendido, né? Aqui, na nossa região, né? Então, você imagina, meu brother, você imagina qual é a situação, né? Da bandidagem hoje, contanto... Pode tirar, Mari, obrigado! Contanto, é o seguinte, ó, que ocorreu um assalto, um assalto, na Riviera de São Lourenço, nesse final de semana, 20 marginais fizeram um arrastão ali, né? Nós vamos ainda falar do Alckmin, em um minuto eu falo, né? O Alckmin. Todo mundo acreditou aqui que ia ter metrô já, ao final do ano ia ter metrô. Ó, o Alexandre disse que comprou até o passe de metrô, né? Biete único, biete, biete, né? Então, aí, teve esse assalto na Riviera de São Lourenço, sabe o que a polícia fez? Só acompanhou os caras fugindo, né? Sabe por quê? Os caras, a distância, atingiu a viatura da polícia. Por quê? Os caras estavam todos armados com esse tipo de arma aí, ó, né? Com esse armamento que a gente mostrou aí, enquanto a polícia estava com a .40. Então, os caras meteram bala, né? Encheram de bala a polícia, então a polícia tinha que ficar longe. Aí, o que eles fizeram? Chegaram no mar, pegaram uma lancha, deram linha, fugiram. E, até o momento, ninguém foi preso. O que é normal da polícia civil de São Paulo, né? E, nesse minuto final, vão dizendo que o picolé de chuchu disse que não vai dar de novo, hein? Ei, Jean, hein? Se é tanta vontade, né, Jean, de descer ali embaixo, descer aqui na Guida Liberta, hein, Jean? Ir de metrozão para São Paulo, né, Jeanzinha? Hã? Fala a verdade, hã? Estava com tanta vontade, né? Falou, mãe, agora você não vai mais precisar gastar comigo que eu vou descendo a pé ali. Porque o Jean é um atleta, hein? Vocês não sabem, mas o Jean é um... Sabia, ô, Alexandre? É um atleta, cara, um atleta. Então, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, descumpriu mais uma vez. Está no ABCD maior, hein, essa notícia aqui. Mais uma vez, o prazo para a implantação do metrô ABCD. Há duas semanas, o governador visitou a região e prometeu... Aliás, eu vou ter vídeo aí, amanhã eu não achar e passar ele prometendo aí, né? Não, não vamos passar do vídeo que ele veio e prometeu. O edital será publicado dia 7 de novembro, né? Hoje nós estamos que dia? Dia 11, né? Nada de edital. E vai passar essa semana aqui e nada de edital também, né, Ana? E vai passar esse ano aqui, nada de edital. Ó, quer apostar comigo? Vai publicar um editalzinho mequetrefe, meia boca, o ano que vem, só por causa das eleições, tá? Então, tem o que pensar bem, bicho. Porque você viu também, ó, os comerciais da propaganda política do Alexandre Padilha? Pô, o cara entende de tudo, hein? Ele vai resolver o problema de segurança pública aqui. É engraçado que o PT não consegue resolver o problema de segurança pública. Nem Brasília e nem da Bahia, por exemplo. Então, é duro, né, meu? Votar em quem, hein? Acho que eu vou... Ah, vou votar em você, Alexandre. Alexandre Poleto, tá? Alexandre, pra governador ou então no Enéas, né? Vote no Tiririca, porque tudo que tá pior, sempre fica até mais pior ainda. É isso aí. Vamos na outra aqui e vamos embora, meu amigo Bocão. Tchau, gente. Obrigado pela audiência. Vai deixando seu recado aqui no nosso site, hein? Você acha que foi o padrasto e a mãe do menino que ajudaram na morte dele? Qual é a sua opinião? Vai dando um alô aí. Depois a gente vai repercutindo aqui na nossa programação. Continue aí, tem muito mais WebTV São Caetano pra você, tá bom? Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente.